Olá, este é o programa Agenda 21 nas eleições que tem o objetivo de apresentar as propostas dos candidatos à Prefeitura da cidade de Piracicaba baseados em temas propostos pela Agenda 21 do município. Relembrando, cada programa tem a duração de uma hora, são quatro blocos de 12 minutos cada e o candidato tem três minutos para cada resposta. Quem está conosco no programa de hoje é o candidato do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Barjas Negri. Conosco também estão os convidados o professor Josué Adam Lazier, que é secretário executivo do Pira 21 e também coordenador de extensão e assuntos comunitários aqui da Unimap, o Fabiano Pereira, que é jornalista da TV USP e a Rosa Moraes, que é secretária do Pira 21 e organizadora da Agenda 21 do município. Barjas, muito obrigada por sua presença aqui conosco hoje. Para darmos início à nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação sobre você e falasse um pouco sobre a sua proposta para o desenvolvimento sustentável aqui da cidade de Piracicaba. Bom, olha, obrigado pela oportunidade. Com a máxima satisfação que eu compareço a esse debate, a essa entrevista, eu me apresento como sendo um economista formado aqui na Unimap. Fui professor daqui um bom período, depois me transferi para a Unicamp, onde lecionei e fiz pesquisa um bom período e passei a ter uma boa experiência na vida pública, exercendo cargos no município como secretário de educação, secretário de planejamento, trabalhando no Estado como secretário de habitação e como presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Trabalhei no governo federal, no MEC, como presidente do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. Trabalhei no Ministério da Saúde como secretário-executivo e tive a oportunidade de ser ministro da Saúde por um período de 10 ou 11 meses. E aqui em Piracicaba atuei mais recentemente como prefeito durante oito anos, foram dois mandatos. E em todo esse período sempre com a preocupação com Piracicaba, fazer com que Piracicaba se desenvolva, ela tem a sua preocupação da sustentabilidade. E aqui é importante dizer que os administradores que passaram pela prefeitura de Piracicaba, todos eles tiveram essa preocupação. Cada um a seu modo, a seu jeito, a forma de trabalhar com a sua equipe, avançou e realizou diversas ações para que Piracicaba pudesse ser uma cidade mais sustentável. Preocupando na instalação dos distritos industriais, mas com controle da poluição, as bandeiras assumidas pela sociedade, principalmente pelos prefeitos em defesa do rio Piracicaba, para que a gente tivesse uma água mais limpa, uma água menos poluída e ajudasse a despoluir a bacia do Piracicaba. Não é por outra razão que os prefeitos que passaram por Piracicaba, todos eles, acabaram sendo o presidente do comitê de bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Uma atuação atuante, fazendo com que houvesse um compromisso de todos os prefeitos da bacia para que Piracicaba pudesse ter uma água menos poluída, porque nós somos a cidade que fica abaixo de todas. Piracicaba que sempre recebeu a água mais poluída e teve sempre que fazer um esforço maior que os demais municípios para fazer o tratamento, um tratamento mais caro quando a água é poluída. E hoje a cidade, é claro, tem bons indicadores na área de saneamento, na área de arborização, na área de reciclagem. O Instituto de Planejamento e Pesquisa da Prefeitura tem os indicadores, mostra para a sociedade que a gente tem um compromisso com a sustentabilidade e se não tem um compromisso com a sustentabilidade, é claro que fica mais difícil atrair investimentos. Não é por outra razão que se montou em Piracicaba um parque automotivo. Concorreu com cerca de 20 ou 21 municípios de grande porte no Brasil. E Piracicaba foi escolhida por quê? Porque tinha bons indicadores. Tinha bons indicadores na saúde, bons indicadores na educação, bons indicadores no meio ambiente, tinha bons indicadores no saneamento básico, na mortalidade infantil. Quem vai fazer um estudo locacional de um empreendimento industrial de grande porte ou quem vai fazer um estudo de projeção para instalar um condomínio de grande porte, claro, vai se preocupar com os indicadores. Não vai fazer a instalação desses investimentos num local que não tenha bons indicadores. Piracicaba, claro, tem esses bons indicadores. E na nossa gestão, durante os oito anos, nós tivemos o prazer e o privilégio de contribuir para que esses indicadores avançassem um pouco mais. Razão pela qual Piracicaba recebeu muitos investimentos ao longo dos últimos oito, dez anos, investimentos públicos, investimentos privados, e permitiu que a cidade se desenvolvesse com sustentabilidade em todo esse período. As perguntas a partir de agora serão feitas a partir de temas. Para darmos início, o primeiro tema será mobilidade e planejamento. Quem começa é a Rosa Moraes. Barjas, nos últimos dez anos, Piracicaba teve um processo de urbanização acelerado e a área rural não acompanhou esse mesmo processo de modernização, com os serviços públicos não são tão bons quanto os oferecidos na área urbana. Nós também temos a questão do transporte, o lazer não é o mesmo. Isso acabou acarretando um número grande de loteamentos clandestinos, que estão localizados em áreas periféricas. E, por consequência, nós temos o quê? Bairros que são dormitórios e as pessoas têm um processo de deslocamento grande, moroso. E aí eu queria saber, dentro dos seus novos planos aí, para Piracicaba, para melhorar, o que poderia ser feito dentro da sua gestão para amenizar essa situação desses bairros distantes e também essa integração aí da área rural em termos de serviços públicos? Olha, Piracicaba é um dos maiores municípios do estado de São Paulo. Nós temos mais de 2.500 quilômetros de estradas rurais e localidades rurais extremamente importantes. Esse fenômeno dos loteamentos clandestinos, ele não é recente. Eu, quando entrei na Prefeitura de Piracicaba, tinha 72 loteamentos clandestinos, mas são irregulares. Se acentuou no período mais recente, nos dois últimos três anos, é que aconteceu uma criação de alguns e deu até problema junto ao Ministério Público. Mas nós temos localidades boas, que, claro, carecem de alguns equipamentos, como é o distrito de Ártemes, o distrito de Tupi, o distrito de Anhumas, de Mitiruna, Tanquinhos, Santana, Santa Olímpia. Eles têm uma densidade urbana relativamente grande, mas também têm alguns equipamentos. Todos eles têm escola, todos eles têm posto de saúde, não têm, evidentemente, um atendimento significativo na área da educação infantil. Mas esse não é um fenômeno de Piracicaba, esse é um fenômeno nacional. No Brasil, apenas 30% da população de 0 a 3 anos é atendida em alguma creche. Só. No estado de São Paulo, isso chega a 40%. Em Piracicaba, nós já estamos na casa dos 60%. Piracicaba está muito acima do atendimento preconizado pelo Plano Nacional de Educação. É claro que precisa fazer uma ação mais efetiva nesses distritos para que você tenha um trabalho com aqueles jovens. Eles ficam muito distantes do centro urbano, não tem o lazer, não vai ao comércio da cidade, a linha de ônibus não é tão eficiente como é na área urbana. Então, você fazer programações sociais, culturais, nesses distritos é uma coisa extremamente importante, principalmente para aquela população jovem, porque é muito difícil você gerar emprego lá. É difícil colocar uma indústria, é difícil colocar um comércio mais significativo. E o setor público, portanto, tem que fazer as compensações, fazendo as ações sociais junto às entidades não governamentais, mas, sobretudo, sob o comando da prefeitura, isso é possível fazer. Com relação ao transporte coletivo, ele precisa melhorar, porque o pessoal tem, evidentemente, alguma dificuldade, mas a maior parcela do transporte que nós temos na zona rural é o transporte de alunos. Como não se deixa nenhuma criança fora da escola, a prefeitura e o governo de São Paulo têm uma tarefa muito importante, que é trazer esses jovens e esses adolescentes para estudar em uma escola mais próxima, seja no distrito ou seja fora do distrito. Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Professor Josué. Candidato, em relação à mobilidade urbana, considerando diferentes gargalos que atualmente existem no nosso trânsito, o que pode ser feito para reduzir, para minimizar essa questão? Olha, o problema é mais grave do que você colocou. Nos últimos 15 anos, mais do que dobrou a frota de veículos na cidade de Viascaba, entre carros, motos, vans e utilitários. Não foi por outra razão que nós fizemos um expressivo investimento na mobilidade urbana e melhoria no transporte coletivo. Pega esse projeto que está sendo executado pela prefeitura, que é o plano de mobilidade financiado pela Caixa Econômica Federal. Ele foi negociado, discutido, elaborado durante a nossa gestão, como prefeito, dentro do programa do Ministério da Cidade, com financiamento, hora do PAC e hora da Caixa Econômica Federal. E nós conseguimos fazer a aprovação desse plano para quê? Para melhorar ainda mais o transporte coletivo, fazer com que o ônibus circule com um pouco mais de rapidez, dando preferência em algumas vias públicas. Esse é o projeto que está em andamento. Espero que o atual prefeito conclua e execute o máximo que ele puder, mas como é um financiamento de 50 milhões de reais, o próximo prefeito tem a obrigação de fazer a conclusão daquilo que não for conseguido na atual gestão. Desde já ter o meu compromisso de dar continuidade nisso, porque isso vai ajudar bastante o transporte coletivo. Já as avenidas que foram alargadas, as pontes, os viadutos, reduziu um pouco o tempo de transporte coletivo. As pessoas passaram a chegar um pouco mais rápido no serviço, um pouco mais rápido na escola. No entanto, o fenômeno do crescimento da economia fez com que ampliasse ainda mais o número de veículos nos últimos tempos. Hoje, Piracicaba licencia entre 700 e 800 veículos, entre motos, carros, vans, por mês. Durante um ano, dá mais de 8 mil. Se a gente projetar para 10 anos, significa que daqui a 10 anos nós teremos pelo menos 80 mil novos veículos circulando na cidade de Piracicaba. Se isso de fato ocorrer, é preciso que o plano de mobilidade continue sendo executado. E é bom dizer o seguinte, a cidade tem um plano. A cada governante vai fazendo a modificação, a cada legislatura vai fazendo as modificações, mas a Secretaria de Transporte e Trânsito tem um plano que está sendo executado já há 10 anos consecutivos. E, claro, ele tem que fazer as audiências públicas, fazer as avaliações para fazer correções. Agora, é claro que a situação econômica do país é mais delicada, as receitas públicas, elas diminuíram no âmbito federal, diminuíram no âmbito estadual e seguramente estão diminuindo no âmbito municipal, o que vai dificultar um pouco mais fazer os investimentos tão necessários para melhorar o transporte coletivo aqui na cidade de Piracicaba. Este é o programa Agenda 21 nas eleições 2016 e agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A CIDADE NO BRASIL Canal Universitário de Piracicaba Você já imaginou como seria o mundo sem um avião? Só no Brasil são realizados 49.275 voos por ano. Se considerarmos que cada voo pode suportar até 200 passageiros, isso equivale a mais de 9.855.000 pessoas circulando nos aeroportos do país. Mas nada disso seria possível sem o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. Nascido na cidade mineira de Palmeira, hoje chamada de Santos Dumont em sua homenagem, dedicou vários anos desenvolvendo protótipos e aeronaves, até que em 23 de outubro de 1906, em Paris, finalmente conseguiu levantar voo com uma aeronave auto-impulsionada mais pesada que o ar, seu célebre 14 bis. A partir de então, o avião evoluiu se tornando o que nós conhecemos hoje. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine! Canal Universitário de Piracicaba Este é o Agenda 21 nas eleições 2016. E neste bloco, vamos continuar com as perguntas sobre planejamento e mobilidade, incluindo agora o tema segurança. Quem está conosco hoje é o candidato do PSDB Barjas Negri. Quem inicia as perguntas nesse bloco é o Fabiano Pereira. Candidato, levando em consideração aquilo que o senhor já relacionou um pouco, já falou um pouquinho sobre a questão de transporte, sobre a melhoria do sistema aviário. Mas partindo mais do ponto de vista de mobilidade sustentável, de que forma o senhor pretende ampliar ou maximizar a interdependência entre aquilo que nós já temos, os equipamentos de transporte, os sistemas de transporte que nós já temos no município? Olha, tem que, no meio do prazo, tem esse plano que foi aprovado no financiamento, que é um financiamento expressivo, que são 50 milhões de reais para fazer a melhoria nas vias públicas, fazer as vias preferenciais do transporte coletivo e fazer uma remodelação nos terminais de ônibus. Praticamente quase todos os terminais têm previsão de ser modernizado para dar mais tranquilidade ao usuário e fazer com que a integração de uma linha com a outra seja feita de forma mais eficiente. É claro que ainda não é suficiente para resolver todos os problemas. O ideal é que se nós pudermos ter uma quantidade maior de ciclovias, mas não tem, está certo? Essa cidade tem alguma dificuldade geográfica, porque aqui é a noiva da colina. Então você tem muita declividade quando se circula de um bairro para o outro. As poucas ciclovias que tem na cidade de Piracicaba, ela ainda não tem um grande fluxo de pessoas que utilizam. As ciclovias que nós temos aqui na cidade, elas são mais utilizadas para lazer, não para deslocamento para o trabalho ou para a escola. Hoje o número de motos que estão em circulação na cidade de Piracicaba é um número muito expressivo e cresceu de forma mais acentuada que os veículos ao longo dos últimos anos. Então você vai nas escolas de ensino médio à noite, as escolas técnicas, as faculdades de tecnologia, o estacionamento das motos são muito grandes, porque há uma preferência dos jovens para utilizar esse equipamento de transporte pela rapidez. Ele é mais inseguro, mas ele dá mais rapidez a esses jovens. Eles encontram uma dificuldade de fazer o deslocamento, seja a pé ou seja de bicicleta. Mas se melhorar o transporte coletivo com uma racionalização das linhas de ônibus, eu acho que isso permitirá maior eficiência. Quem fará a próxima pergunta agora é a Rosa. Atualmente, os locais públicos, eles têm já a acessibilidade para os deficientes. Mas se olhar a cidade como um todo, Piracicaba não é uma cidade inclusiva. Os deficientes têm muita dificuldade de se locomover no próprio bairro e também acesso de uma maneira geral. Quais são os seus planos para realmente fazer a inclusão, tanto dos cadeirantes, os cegos e todas as pessoas que têm deficiência no município? Olha, no transporte coletivo você já tem uma mudança na tecnologia, onde todos os veículos são dotados de um elevador para que os cadeirantes possam ser transportados com mais tranquilidade. Na área central da cidade de Piracicaba ocorreu mais rebaixamento de guias do que na periferia, portanto é preciso continuar fazendo esse tipo de coisa. E tem uma coisa que é muito clara, é o seguinte, grande parte dos equipamentos sociais, da educação, da saúde, da promoção social e da cultura, eles foram construídos ao longo dos últimos 10, 12 anos. E eles já foram construídos, adaptados à nova lei de acessibilidade. Portanto, as novas creches, as novas escolas, os novos postos de saúde, os pontos ao qual já foram feitos com essa concepção. O que nós temos é um estoque de escolas antigas, de postos de saúde mais antigos e de equipamentos culturais ou sociais do setor público que precisam passar por uma adaptação. Agora, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil porque, primeiro, ela é custosa. Eu participei do governo do Estado durante três anos trabalhando na educação, discutindo com o Ministério Público uma forma de acessibilizar as escolas do Estado de São Paulo. São Paulo tem 5 mil escolas dentro do Estado. Apenas 2 mil escolas têm acessibilidade adequada. 3 mil não têm. O acordo que a Secretaria de Educação fez com o Ministério Público foi de acessibilizar isso ao longo dos próximos 15 anos. Tamanho é a necessidade de investimento, de fazer as adaptações de rampas, de elevadores, nessas 3 mil escolas que ainda não têm. Quer dizer, transporta isso para o município, evidentemente que terá alguma dificuldade. Mas tem que perseguir, tem que discutir, tem que estar falando com a sociedade para que se possa fazer o máximo possível. Se você não consegue fazer acessibilidade em todos os equipamentos, pelo menos na região tem que ter um de referência. Tem que ter uma escola a menos de 2 ou 3 quilômetros com uma boa acessibilidade, uma boa unidade de saúde com uma boa acessibilidade, um equipamento cultural com uma boa acessibilidade, e vai trabalhando isso ao longo do tempo. Isso está na legislação e os governantes têm, evidentemente, que perseguir uma meta mais plausível para atender essas pessoas que necessitam de uma acessibilidade melhor para trabalhar, para estudar e para o seu lazer. Próxima pergunta, então, será feita pelo professor Josué. Candidato, todas as eleições, o tema da segurança é recorrente, em especial essa questão que envolve a participação da prefeitura do município no combate a furto, roubos, enfim, violência como fruto do tráfico de drogas. Nós sabemos que essa é uma responsabilidade do Estado, o policiamento e também a investigação desses crimes. No entanto, espera-se que o município, de alguma forma, tenha uma participação maior no enfrentamento dessa realidade. Em sua opinião, como o governo municipal poderia colaborar nesse sentido? Olha, o tema da segurança, ele é muito complexo, ele é de responsabilidade muito mais da esfera estadual do que da esfera municipal, e isso tem que ficar claro, porque as pessoas tentam fazer com que a prefeitura tenha uma maior ação e ela não tem os instrumentos necessários para fazer isso, mas é possível, claro, fazer mais. Eu fui prefeito. Quando eu peguei a guarda municipal, a guarda municipal tinha os seus veículos sucateados e um efetivo de 300 guardas. Nós passamos isso para 400. Foi um esforço importante para que pudesse dar mais segurança e muito mais nas escolas, nas unidades de saúde, nos pontos-socorros, onde tenha fluxo maior de pessoas. A guarda municipal faz um bom trabalho. Adotamos a cidade de monitoramento eletrônico. É uma central de monitoramento eletrônico, tinha 80 equipamentos quando saí da prefeitura, hoje deve ter uma centena. O que precisa fazer é fazer uma integração disso para que a polícia militar e a polícia civil tenham um acesso maior para ter mais rapidez no atendimento de uma reclamação, quando tem um furto, tem um roubo, ou tem alguma coisa mais complexa, alguma denúncia. Eu, preocupado com isso, me reuni a semana passada com o comando da Polícia Militar do Interior e me reuni também com o D.I. Internov, que é a Polícia Judiciária, para trocar uma ideia do que fazer. Todos eles falaram o seguinte, o que a gente tem que fazer é maior integração das ações, fazer um trabalho em conjunto. Fazer com que o sistema de monitoramento eletrônico sirva a todo mundo, que as batidas, as ações de prevenção de rua sejam feitas de forma articulada, como está sendo feito. Hoje você tem os Consegues, que são os conselhos de segurança, que tem em Santa Elisinha, tem na Vila Resende, tem no Piracicamim, onde a comunidade discute isso de forma um pouco mais adequada. É claro, fazer a integração, mas também o prefeito tem que usar o seu capital político para cobrar das autoridades governamentais um trabalho mais efetivo. Isso eu fiz durante a minha gestão. Olha, a Polícia Militar era subordinada a Campinas. Quando você queria conversar com o comandante, tinha que ir lá em Campinas. Eu conversei com o governador-geral do Alckmin, na época, o deputado Roberto Moraes participou também dessa discussão. A gente transformou, desmembrou o DEN Inter de Campinas e desmembrou o CPI de Campinas. E passou para Piracicaba. Hoje, o comando da Polícia Militar e o comando da Polícia Civil está instalado em Piracicaba. Razão pela qual as autoridades podem discutir melhor a dificuldade de efetivo, a dificuldade de veículos, o subcateamento de algumas coisas, e usar o prestígio para que Piracicaba tenha sempre bons veículos, a frota renovada, se possível ampliar, e que tenha, sempre no momento de efetivo, uma parcela desses policiais sejam colocados em Piracicaba. Mas a integração é a coisa mais importante que tem que fazer nesse momento. E não vamos nos esquecer que nós estamos num momento de fragilidade da economia. Se você tem desemprego, se você tem desalento, e toda vez que você tem desemprego, que você tem desalento, os indicadores de criminalidade têm de aumentar. Ora, é o furto, ora a rouba de carro, ora alguma coisa, está certo? E a Polícia Militar e a Polícia Civil, claro, estão atentas a isso e tenho certeza absoluta que a Guarda Municipal também. Eu, se eleito for, usarei as articulações de conhecimento com o Estado para cobrir aquilo que Piracicaba tem direito. Um bom efetivo, polícia na rua, equipamentos, veículos em disponibilidade, e auxiliarei para fazer a integração da melhor maneira possível, porque a população de Piracicaba precisa e reclama disso. Agora, com a palavra, o Fabiano Pereira. Na fala do senhor sobre a questão da mobilidade, sobre a questão do aumento da frota, o senhor pontuou que realmente houve um acentuado aumento, inclusive das motocicletas, por conta do momento econômico que o país passou algum tempo atrás. E isso, consequentemente, aumenta o número de casos, os problemas com segurança no trânsito. Como é que o senhor avalia isso? E o senhor, em plano de governo, tem alguma proposta para combater isso, que é uma realidade em Piracicaba, como em outros municípios do país? Olha, eu tenho acompanhado o que acontece na cidade pela imprensa. E a Secretaria de Transporte do Trânsito tem um bom trabalho de articulação, de segurança no trânsito, de orientação, de campanhas educativas, de alertas. inclusive reduziu de forma significativa o número de acidentes e mortes no trânsito por acidente. Eu acho que o que tem que fazer é dar continuidade a esse trabalho e sempre fazer o trabalho educativo. As campanhas educativas são extremamente importantes para que a gente tenha menos acidentes, que as pessoas usem menos o celular no carro, que bote o cinto de segurança, que ao beber evite dirigir. Então, essas campanhas que foram colocadas na rua ao longo dos últimos anos, elas têm que continuar e, se possível, aprofundar. Chega ao fim o segundo bloco do programa Agenda 21 nas eleições 2016. Vamos novamente para um rápido intervalo e já voltamos. Fique conosco. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meu nome é Adolfo Lutz. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas quando tinha dois anos, meus pais, que eram da Suíça, me levaram para lá, onde me formei em Medicina na Universidade de Berna. Quando eu tinha 26 anos, resolvi voltar para o Brasil. Naquela época, as condições de higiene estavam agravando o quadro de saúde pública da minha terra. Então, resolvi voltar e ajudar o meu povo. Duas coisas que fiz me tornou famoso no mundo da ciência. A primeira foi identificar o mosquito Aedes aegypti como o transmissor do vírus causador da febre amarela. Já a segunda foi uma polêmica. Fui ridicularizado por outros médicos quando afirmei que a tuberculose bovina podia ser transmitida ao homem através do consumo do leite de vaca. Mas olha aí, eu tinha mesmo razão. Tanto é que a pasteurização do leite para consumo virou rotina. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural, de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Canal Universitário de Piracicaba. Música Este é o Agenda 21 nas eleições 2016 e hoje entrevistando o candidato à Prefeitura de Piracicaba pelo PSDB Barjas Negri. As perguntas deste bloco agora serão sobre ciência, tecnologia, geração de empregos e educação. Quem começa este bloco é a Rosa Moraes. Barja, nós vamos começar falando de educação e eu gostaria de saber quais os seus planos para atender as necessidades da população e melhorar a qualidade do ensino público em Piracicaba. Olha, os municípios, todos os municípios do Brasil têm as mesmas metas. O Plano Nacional da Educação estabeleceu as metas de acolhimento e as metas de qualidade. E os municípios foram obrigados também a fazer os seus planos. Mais recentemente, o Plano Municipal da Educação foi aprovado pela Câmara Municipal. Tem lá alguns indicadores, extremamente importantes, debatidos com a rede e com a sociedade. E o prefeito, ele tem a obrigação, o atual prefeito tem a obrigação de perseguir essas metas. E os próximos prefeitos, ao longo dos próximos 10 anos, vão ter que fazer a mesma coisa. Eu trabalhei muito na educação, como secretário municipal, como presidente da FDE. E depois, como prefeito, a gente conseguiu fazer um avanço significativo na cobertura. Quando eu entrei na prefeitura, tinha 6 mil crianças de 0 a 5 anos atendidas no ensino infantil. Deixei com 15 mil. Não é uma tarefa muito pequena. É uma meta que foi atendida e colocou dentro do ensino infantil pelo menos 9 mil crianças. E quando você aumenta um ano, dois anos, três anos de escolaridade para aquela criança, é claro que o seu desenvolvimento no ensino fundamental, ciclo 1 ou ciclo 2, no ensino médio, será muito melhor e ele terá um aprendizado muito mais rápido e muito mais eficiente. E o que a gente vai fazer é perseguir isso. No infantil, ainda tem que fazer uma expansão da rede. Tem lugares, tem bairros que ainda tem uma demanda um pouco acima da média. No ensino fundamental, praticamente, tem escola em todos os bairros, exceto se surgir um ou outro bairro, algum núcleo habitação novo, terá necessidade de fazer escola, seja do Estado ou do município. Mas os indicadores estão dados, são postos. O que precisa fazer é qualificar bem o professor, deixá-lo bem motivado, discutir com eles as metas e sempre que possível envolver os pais. Toda vez que uma escola tem um dirigente que consegue trazer o pai para dentro da escola, debater, mostrar a dificuldade do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, o aprendizado vai ser melhor. Então, fazer uma escola mais participativa, com a presença dos pais, a gente conseguirá atingir mais facilmente esses indicadores. Isso na área do ensino infantil é fundamental. Mas na educação, tem uma outra coisa que é extremamente importante, que é a escola técnica profissional. Essa é uma cidade que tem uma indústria muito grande, um setor de serviço bem diversificado, um comércio muito forte, e é preciso que se ofereça bons cursos técnicos, profissionalizantes, para que os jovens possam se qualificar melhor, melhorar a produtividade, melhorar a eficiência das empresas e ter um bom salário. Demos uma contribuição importante. Teve a escola técnica da Paulista, que foi construída nova, em parceria com o Estado. Teve a escola Fernando Ferbiliano da Costa, que foi totalmente modernizada pelo Estado, tinha 600 alunos, hoje tem 1.600 alunos. No Parque Tecnológico, já tem uma escola nova, que é uma escola técnica, Instituto Federal São Paulo, que tem 1.000 alunos, 600 no ensino profissionalizante médio, e tem 400 no ensino superior, pouca gente sabe disso. E dentro da Fundação Municipal de Ensino, nós temos ainda o Centro de Educação Profissional, que trabalha com mais de centenas de alunos todos os anos. Então, tem que continuar fazendo esse tipo de coisa, oferecendo cursos, criando novas vagas, para que o jovem, ao terminar o ensino médio, ao terminar o ensino fundamental, tenha oportunidade de ter uma escola técnica, profissionalizante, porque é a forma mais fácil de ele entrar no mercado de trabalho, com empregabilidade e com salário um pouco maior. Então, a próxima pergunta, que fará o professor Josué? O Poder Executivo pode, por força de lei, autorizar que empresas que se dediquem prioritariamente à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias, conceder, então, um percentual de 60% dos impostos sobre serviços de qualquer natureza para o desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, a inovação, que, em contrapartida, possibilita um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico, novas oportunidades de trabalho e possibilidades, inclusive, de envolver pessoas em projetos para o desenvolvimento de renda. Atualmente, em nosso município, apenas três empresas usufruem dessa oportunidade. No seu plano de governo, há alguma perspectiva de se trabalhar nessa linha de promover a inovação por meio da isenção de impostos? Olha, eu não sei se o caminho é simplesmente trabalhar pela isenção de impostos. Mas o grupo de trabalho da nossa equipe do plano de governo insistiu na necessidade de incentivar cada vez mais a instalação de empresas com tecnologia mais moderna, incentivar o desenvolvimento tecnológico na cidade de Piascaba. Claro que você tem algumas dificuldades, mas se você não associar junto às universidades, fica um pouco mais difícil. Você poderia ter um trabalho maior junto à Exalc e junto às empresas que podem fazer a produção para o setor do agronegócio. Você tem a FOP, que tem um curso de ponta. Aqui tem pós-graduação, é uma das melhores escolas do país. E poderia, claro, incentivar empresas a produzir bens de tecnologia mais avançada. A questão da legislação do incentivo fiscal é uma lei. Ela é relativamente antiga. Poucas empresas usufruem disso. Mas a legislação do ISS vai mudar. Esse é o problema. O município vai ficar tolido. Houve uma guerra fiscal muito grande no país. O município dando injeção de 60%, outro de 80%, outro de 60%. E o Senado está na pauta, inclusive na pauta prioritária do Senado, já foi aprovado na Câmara Federal. Os municípios não vão ter muita margem de manobra. Hoje não vai poder mais imposto zero e não vai poder passar de cinco. Então vai ter um limite que o município poderá cobrar 2% de ISS e no máximo cinco. Então as empresas de tecnologia poderão ser enquadradas evidentemente no índice menor, que é o índice de 2%. E ele está aí à disposição. Eu acho que tem que fazer com que isso seja incentivado cada vez mais. Mas não é só na ciência e tecnologia. Nós temos que incentivar a economia criativa. Está certo? Você tem coisa na área de ciência e tecnologia, você tem coisa nas artes, você tem coisa na televisão, você tem boas empresas de comunicação, você tem boas empresas culturais, você tem estúdios aqui em Piracicaba que poderiam também ser incentivados, porque isso faz parte dos municípios de grande porte. Então todas as capitais têm um programa voltado para a economia criativa e se eu tiver a oportunidade de voltar a ser prefeito, por sugestão da nossa equipe do governo, é centrar uma discussão para que esses setores também sejam realizados com uma alíquota menor do ISS. Então, com a palavra agora, o Fabiano Pereira. Marjas, a questão do desemprego e até do subemprego é um problema global, que, claro, acaba atingindo o Brasil e Piracicaba não fica fora dessa realidade. O que o seu plano de governo prevê para fomentar, para incentivar, para estimular o nível de emprego no município? Olha, essa é uma boa pergunta. O prefeito não gera emprego. A prefeitura não gera emprego, a não ser os investimentos que ela faz na saúde e na educação. Isso é uma coisa que nós, de novo, foi bastante, foi contratar técnicos de enfermagem, enfermeiras e professores, dada a grande expansão da rede social que nós tivemos aí ao longo dos últimos dez anos. Mas a prefeitura pode ser a facilitadora dessas coisas. E há ambiente favorável. Voltando à primeira pergunta da nossa entrevista. a questão da sustentabilidade. Você tem indicadores bons na questão do meio ambiente, indicadores socioambientais significativos, permite que a cidade possa ser referência dos novos investimentos das grandes empresas. Afora isso, a prefeitura tem que ser facilitadora. Alguém que quer montar uma empresa na cidade de Piracicaba, dentro da legislação, dentro do plano diretor, dentro da lei de isolamento, não pode ficar um ou dois anos sendo analisado. Não precisa ter um rito sumário, mas não pode levar dois anos para aprovar um empreendimento, para aprovar um loteamento, para aprovar um condomínio, para aprovar um estabelecimento comercial. Eu vou usar a minha experiência de ex-prefeito. Nós fizemos isso ao longo do bom período. Os grandes atacados de comércio em Piracicaba, as grandes redes, se instalaram em todo esse período em Piracicaba porque a prefeitura foi facilitadora. Olha, num lugar precisa fazer o acesso, precisa fazer a rotatória, precisa mudar a lei de isolamento, precisa fazer uma alteração na lei de parcelamento do solo, discutir com a Câmara, fazer audiência pública para que esses investimentos ocorram em Piracicaba. E toda vez que você põe uma empresa como o Macro, o Atacadão, o Supermercado do Dia, isso significa algumas centenas de empresas. Toda vez que você cria um distrito industrial, algumas pessoas até me criticaram por mexer na lei de isolamento. Se você não mexe na lei de isolamento, não mexe no perímetro urbano, você não acolhe empresas como as empresas da Duninóis. Eu, quando entrei na prefeitura de Piracicaba, tinha quatro empresas no Duninóis. Saí com mais de 70. Você mudou a lei de incentivo, mudou a lei de cessão. Agora, mudou por quê? Vai negociar com a Câmara Municipal, faz os debates públicos para que isso possa facilitar. Você pega o parque automotivo. Se não tivesse mexido no plano diretor, se não tivesse mexido na lei de isolamento e no perímetro urbano, hoje em Piracicaba não tinha um parque automotivo, com a Hyundai, nove fornecedores, sete mil empenhos gerados. Posso dar o exemplo da Unimap. A Unimap passou por uma certa dificuldade e essa região era uma região muito importante para que pudesse dinamizar essa região. O que nós fizemos? Debateu, fizemos audiência pública, discutiu com a direção da Unimap, mudou o plano diretor, mudou a lei de isolamento e essa região se desenvolveu mais e tem a possibilidade de ter empreendimentos comerciais de serviços nessa região. É isso que a prefeitura pode fazer, é isso que o prefeito faz. É dialogar com a sociedade, dialogar com os empresários, ser facilitador e, claro, cumprir a lei. Você não pode burlar a lei, dar o jeitinho para isso, para aquele. Mas quem quer ser empreendedor e num momento de dificuldade da economia como essa, tem que ter o privilégio de ser bem atendido e dizer, pode fazer, faz logo. E não pode fazer, diz quais são os entraves que têm legais, os entraves burocráticos que têm para que possam fazer investimento na rede de hoteleira, investimento na rede de serviço, na rede de comércio e, principalmente, nas indústrias. Se a prefeitura faz alteração na legislação para criar unidades, áreas industriais para atrair investimento, tendo rede de água, rede de energia, rede de internet, saneamento básico, é claro que pode ter possibilidade maior de atrair os investimentos. Eu sou muito otimista. A economia está numa situação complicada, mas nós já estamos a sete trimestres de decréscimo da economia. Isso já está equivalente à crise dos anos 80. Vamos chegar no final do ano com nove trimestres negativos, está certo? Que será um dos mais longos da história. No período do Collor, nós tivemos onze trimestres negativos de queda do PIB. Isso significa que nós já estamos chegando no período mais longo da crise. Nós vamos sair. Talvez não venha um crescimento expressivo ao longo dos próximos anos, mas seguramente a economia, ela crescerá. E no momento em que a economia cresce, as prefeituras, não é só a Piracicela, não, as prefeituras têm que ser facilitadoras naqueles que querem fazer os investimentos. Tem que ajudar os empreendedores. E tem que ajudar, não é só trazer a grande empresa, tem que ajudar a pequena empresa. Ela tem dificuldade, ela quer crescer, ela está em um prédio alugado, ela não tem a facilidade. Então, quem gera mais emprego não é a grande empresa. Quem gera emprego é a empresa de pequeno e médio e pote. É claro que a grande empresa, ela é importante pelo efeito de cadeia. Está certo? Porque você pega o parque automotivo, tem a Hyundai, tem novos fornecedores, mas já tem na região de Piracicaba, já tem empresas em Piracicaba fora do parque automotivo, já tem empresas em São Pedro, já tem empresas em Rio das Pedras, já tem empresas em Capivari, já tem empresas em Tatuí, as empresas de pequeno pote começam a se instalar no entorno das empresas de grande pote. Eu acho que essa é a contribuição que o executivo pode dar. E depois, também na questão da construção civil. Tem que ser, tem que debater bastante com a sociedade onde é que vão fazer os loteamentos mais populares, onde vão fazer os condomínios, onde vão fazer os bairros, fazer com que haja uma facilidade na aprovação dos loteamentos que vão criar emprego e renda. Porque quando se fala de um loteamento, você tem a rede de galeria de águas, você tem guias, você tem sarjetos, você tem a pavimentação asfáltica, você tem a rede de iluminação pública, tudo isso gera emprego e renda. Depois vai construir a casa, é o pedreiro, é o servente, é o eletricista, é o encanador, é o pintor. Se a prefeitura ela inibe a aprovação desses empreendimentos, é claro que você inibe também a geração de emprego nessa faixa, que é uma faixa de rendimento mais baixo, de rendimento mais baixo da população, dada a qualificação que não é tão articulada como seria no setor industrial. Fim do terceiro bloco, vamos para o nosso último intervalo e já voltamos, não saia daí. e já voltamos, canal universitário de Piracicaba Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil Florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida em teu seio mais amores Assine a petição pela lei do desmatamento zero Eu assinei Eu também assinei Eu assinei Abraça essa causa Assine Você sabia que antes de 1600 as pessoas flutuavam? Mas antes vamos contar um pouco da história de Isaac Newton Isaac Newton nasceu em 1642 grande físico e matemático Seu maior reconhecimento foi através da descoberta da gravidade Isso aconteceu quando em um dia de folga sentou-se embaixo de uma macieira e, felizmente, uma maçã caiu sobre sua cabeça Com isso, ao observar o movimento de declínio da maçã ele descobriu que a terra tinha uma força que puxava os objetos para o seu centro inclusive nossa lua Após isso escreveu as três leis de Newton inventou o telescópio refrator ou telescópio newtoniano e descobriu que um prisma pode refratar a luz branca em várias cores as cores do arco-íris O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Canal Universitário de Piracicaba Quarto e último bloco do programa Agenda 21 nas eleições 2016 Hoje recebendo o candidato Barjas Negri do PSDB As perguntas agora serão sobre meio ambiente e saúde Rosa, por favor Bom, nós vamos iniciar com a saúde E eu gostaria de saber os seus planos Para tentar minimizar os problemas que nós vemos enfrentando hoje na cidade Em relação a filas de esperas, o atendimento, a morosidade nos exames É uma reclamação geral no município desse serviço público O que é preciso fazer é ficar sempre atento na saúde A cidade tem bons equipamentos de saúde Espalhados pelos bairros Muita equipe de saúde da família, muitas UBS, muitos centros de especialidade Uma boa rede hospitalar Quatro UPAs, um centro de ortopedia e traumatologia E isso aí tem que funcionar melhor Funcionar melhor significa, é claro, um esforço para reduzir a fila Um esforço para que não faltem os medicamentos Um esforço para que as pessoas sejam atendidas com mais rapidez E um esforço para que a fila de internações hospitalares também diminua Não é por outra razão que Piracicaba está concluindo o seu hospital regional Que isso vai desafogar bastante a rede hospitalar na região Porque uma boa parte dos pacientes ficam retidos nas UPAs Porque não tem vaga na rede hospitalar Então logo se instale esse hospital regional Esse sofrimento, ele diminui A ideia é que o hospital regional, ele começa a funcionar no segundo semestre E ele começa com uma pequena capacidade Mas se eu for eleito o prefeito de Piracicaba Eu vou articular com o Estado Para que imediatamente ele comece a funcionar com os seus 126 leitos Porque faltam leitos na região de Piracicaba E principalmente para a população que depende do sistema único de saúde Vamos agora para a última pergunta do nosso programa Que será sobre o meio ambiente com o professor Josué Que mecanismos você pretende implantar Para transformar a coleta de materiais recicláveis Em fontes de negócio para a população de baixa renda? Olha, eu queria dizer assim Piracicaba é uma cidade que tem uma tradição de reciclagem A gente fala, fala, mas Todo material ferroso é retirado Tem gente que trabalha Você tem vários ferros velhos Tem uma pessoa atacadista que pega e coleta isso E a Celope e tal recolhe, compra isso e faz Não só de Piracicaba e da região Você tem uma quantidade muito grande De pessoas que têm renda em função desse negócio Você pega papel e papelão Você tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm renda Em função disso Isso porque a Clabin compra todo material que é utilizado Utilizado como matéria-prima para a produção de papel E você tem, mais recentemente, uma lei que a gente fez Na reciclagem de entulho para a construção civil Isso já está sendo utilizado na pavimentação asfáltica Na operação de tapa-buraco da prefeitura Está sendo utilizado na conservação das estradas rurais E o que a gente tem que fazer Para esse pessoal de mais baixa renda Primeiro é uma boa orientação e melhorar a gestão Porque você tem que fazer a coleta seletiva Com mais profissionalismo A cooperativa chegou a ter 70 pessoas, 80 pessoas E hoje essa cooperativa está em um patamar De apenas 20, 25 trabalhadores Poderia fazer, porque faz parte, inclusive, da própria legislação Mas isso não significa que não tenha diminuído A questão da reciclagem e da coleta seletiva Ela tem aumentado a Secretaria do Meio Ambiente Tem metas para cumprir ao longo dos próximos 5, 10 anos Que faz parte do plano de meio ambiente aprovado na prefeitura Aliás, o que não falta é plano Você tem plano de saneamento, recursos hídricos De mobilidade urbana, de saúde, de meio ambiente A cidade de Pinasca é uma cidade que tem bons planos E o que a gente precisa fazer é discutir melhor Para dar uma efetividade maior a esse tipo de coisa E ajudar as cooperativas Nós chegamos a ter duas cooperativas Hoje tem uma só Você tinha dois recicladores Hoje você tem um e ele, evidentemente, passa por alguma dificuldade Eu me convolto a discutir com eles e verificar o que é possível fazer Para que possa, primeiro, trazer mais pessoas para trabalhar nisso E que tenha, evidentemente, uma produtividade maior nesse tipo de trabalho Senão a gente acaba apenas fazendo, de conta que está fazendo, um trabalho efetivo Essas pessoas têm que ser mais treinadas, têm que ser mais bem qualificadas Elas têm que ser mais motivadas e o setor público tem que dar um apoio mais efetivo a isso Então, nesse momento, senhor candidato, eu gostaria de convidá-lo a assinar o termo de compromisso Com a Agenda 21 do nosso município Aqui a carta Compromisso com o Desenvolvimento do Centro de Piascaba Eu li assim que cheguei para verificar o que era Para facilitar a nossa vida Vou assinar aqui Devolvo Eu queria uma cópia do que está assinado Para dar para a nossa equipe do plano de governo Para poder perseguir os compromissos que a gente está assinando aqui Certo, e agora estamos chegando ao fim do nosso programa Eu gostaria que o senhor fizesse, então, suas considerações finais Olha, eu queria dizer que concorrer ao cargo de prefeito numa cidade como Piascaba É uma coisa muito importante, honra qualquer cidadão Porque apenas uma pessoa vai ser eleita como prefeita E a responsabilidade do cargo de prefeito é muito grande Se eu tiver a oportunidade de ser prefeito novamente Eu me comprometo a trabalhar pela cidade Zelar pelo dinheiro público Fazer com que as pessoas mais necessitadas recebam mais investimentos da prefeitura Na área de educação, saúde, promoção social, meio ambiente, mobilidade urbana e assim por diante Montar uma equipe de profissionais que possam trabalhar pela cidade de Piascaba E fazer com que os serviços públicos sejam mais eficientes Sempre é possível atender melhor O cidadão que liga no 5-6, o cidadão que precisa que tapa o buraco na rua da sua casa Que o corte de mato seja mais bem planejado na sua execução Que as vias sejam mais bem sinalizadas Que o sistema de transporte coletivo seja mais eficiente com as linhas mais adequadas Que haja menos atraso no transporte coletivo e assim por diante O nosso compromisso é compromisso com a cidade O nosso compromisso é compromisso com as pessoas que mais necessitam do setor público E um prefeito de uma cidade do Porto de Piascaba tem que fazer muito investimento Na saúde, na educação e tem que fazer muita articulação Para que a segurança melhore de forma bastante significativa Numa articulação com o Estado e com o município E que se articule com os empresários, com o governo do Estado, com o governo federal Para que a cidade receba investimentos Na área da construção civil, na área do comércio, na área do serviço Na área da indústria, para que gere emprego e renda Para a população que necessita no momento em que a economia está bastante fragilizada Agradecemos então a presença do candidato Barjas Negri ao nosso programa E agradecemos também a presença dos nossos convidados O professor Josué, Fabiano e a Rosa E a você que está nos acompanhando nesta série de entrevistas Lembrando que o programa vai ao ar pelo canal universitário de Piascaba E também pela TV Câmara Essa é uma iniciativa da OCIPE Pira 21 Que conta com o apoio do canal universitário de Piascaba Da TV Unimap e da TV USP A CIP, OAB, Imaflora, Observatório Cidadão Divisão de Comunicação Desalc e Unimap Tchau e até mais Canal universitário de Piascaba Canal universitário de Piascaba Canal universitário de Piascaba Canal universitário de Piascaba Alô? Alô? Eu gostaria de saber como surgiu o telefone? Ah, o telefone foi aproximadamente há 140 anos Na noite de 2 de junho de 1875 Um jovem inventor escocês Membro de uma família de especialistas na fala e no treinamento de deficiência auditiva Criou um aparelho que parecia com o piano E que podia transmitir música a uma certa distância por meio de eletricidade Mas quem ele era? Esse aí era o Alexander Graham Bell Prodígio que concluiu sua graduação aos 13 anos E aos 16 já dava aula na faculdade Já em Boston, nos Estados Unidos Continuou sua pesquisa no mesmo campo Até criar um telefone que emitisse não somente notas musicais Mas articulasse a fala Mais alguma dúvida, minha querida? Não, muito obrigada Imagina Você sabia que boa parte dos equipamentos elétricos que você utiliza São alimentados por corrente elétrica alternada? E isso só é possível graças ao estudo de um cientista croata chamado Nikola Tesla Nascido em 1856 Concluiu seus estudos em engenharia elétrica e engenharia mecânica E dedicou boa parte de sua vida para a criação de inovações que facilitassem a vida das pessoas Além da operação com corrente alternada Também criou a lâmpada fluorescente Amplamente usada até os dias de hoje E a famosa bomba de Tesla Extremamente inteligente e estudioso Realizava mentalmente cálculos complexos E falava sete idiomas De acordo com a edição especial da Life Magazine de setembro de 1997 Tesla está entre as 100 pessoas mais famosas dos últimos mil anos E a famosa bomba de Tesla 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 E a famosa bomba de Tesla